E passam bem as vítimas de mais um acidente registrado no sábado à noite em Rio Preto. Um ônibus com fiéis caiu em uma ribanceira. 14 pessoas ficaram feridas. No ônibus que ficou caído em meio ao matagal estavam 28 pessoas. Todas saíram de Macaubal e vinham até Rio Preto para participar de uma festa de folia de reis. Em uma das ruas do bairro Jardim Gabriela, região oeste da cidade, o veículo teria perdido o freio. O motorista estava descendo a alameda aqui, estava chegando de Macaubal. É uma folia de Santo Rei, estava dentro do veículo, do ônibus. Ele perdeu o freio. Ele tentou fazer a curva, não conseguiu e acabou tombando o ônibus dentro do córrego. Algumas ruas do bairro são ladeiras, o que segundo a polícia contribuíram para o acidente. Bombeiros e SAMU foram chamados para socorrer as vítimas e foram levadas para hospitais de Rio Preto. Chega fim de semana, segunda frente sempre mostra. Fim de semana é muito violento em ruas, avenidas e estradas da nossa região. As pessoas saem aí para curtir o fim de semana, às vezes acabam ficando desatentas, outras ingerem bebida alcoólica e causam esse grande transtorno no trânsito. É sempre muito complicado, por isso, pessoal, é sempre importante reforçar. Tem que ter realmente muita consciência no trânsito. Se for dirigir, não deve beber. Faça ali o motorista da rodada. Muita gente acaba aproveitando um grupo de amigos, um fica sem ingerir bebida alcoólica para poder dirigir aí para os amigos, para evitar que problemas aconteçam. Isso sem falar na irresponsabilidade de quem empresta carro para quem não tem habilitação. Enfim, temos que colocar a mão na consciência para evitar que problemas como esse sejam registrados cada vez com mais frequência, né?